E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baís, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre o PS 2021 e também sobre o eFootball 2022, né rapaziada? Vamos falar sobre algumas notas oficiais que foram disponibilizadas hoje pela Konami através do seu Twitter oficial, né rapaziada? E fala muito sobre ambos os jogos, não só sobre ambos os jogos para consoles, mas também para a versão mobile. Que é muito importante porque, é claro, são informações confirmadas, oficiais, né rapaziada? E vamos ver o que a Konami tem a dizer, porque sim, aparentemente eles estavam prestes a colocar uma atualização de temporada, como sugerimos aqui anteriormente aqui no canal. Só que, cara, eles esclareceram que não foi possível por alguns motivos técnicos. E não por vontade deles, vamos entender melhor esse assunto para o decorrer do vídeo, né rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, não perder mais nenhuma informação que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES. Enfim, você vai conferir tudo aqui que eu tenho para trazer para vocês. E vamos lá, primeiramente vamos ler os tweets que foram soltados pela Konami, tanto no Twitter oficial mesmo, tá ligado? Quanto no eFootball Brasil, e algumas coisas são bem reveladoras, né rapaziada? Então vamos começar aqui, ó, vamos começar pelo início, né? Que fala aqui sobre o evento no jogo do videogame caseiro, o eFootball Winning Eleven 2021 Season Update, tá rapaziada? Aqui tá falando principalmente sobre a versão mobile, que já já eu vou ler melhor sobre ela, se caseiro aqui, não sei que tradução é essa, mas se trata sim quanto a versão mobile, fechou? E aqui tá falando que enquanto continua a realizar vários eventos no jogo para o eFootball 22, toda a equipe continuará a trabalhar sinceramente para fazer a distribuição da atualização 1.0, satisfazendo os nossos clientes, né cara? É isso que eles quiseram dizer, tá ligado? Então sim, eles falaram que estão, nesse momento, focados em continuar colocando muitos eventos variados semanalmente no eFootball 2022, e a equipe continuará trabalhando arduamente para fazer uma boa atualização na versão 1.0, tá rapaziada? Aqui irá sair, lembrando, só apenas no ano que vem. Esperamos o seu apoio contínuo ao eFootball Winning Eleven 2021 Season Update e o eFootball 2022. Então basicamente, cara, eles estão colocando eventos no eFootball 2022, só que eles também continuarão colocando eventos no 2021, tá rapaziada? Alguns eventos eles também vão atualizando nesse meio tempo, pelo menos até o Partida Criativa for inserido oficialmente no 2022, tá rapaziada? Então basicamente o foco da Konami nesse momento são os dois games, né rapaziada? São os dois games sendo trabalhados em paralelo, levando em consideração que esse daqui não é o PES, esse daqui é uma outra franquia à parte, vamos dizer dessa forma. E esse daqui seria o PES, né rapaziada? Só que lá, como vocês sabem, lá no Japão ele tem o nome de Winning Eleven e sempre teve, né rapaziada? Então esses são os dois focos da Konami. E, mano, o Winning Eleven 2021, rapaziada, aqui no caso se trata do PES 2021 sim, iria receber uma atualização de temporada. E vamos ler aqui abaixo porque sim, eles especificaram por que que isso não vai acontecer, tá rapaziada? Que era, sim, a grande intenção da Konami fazer, cara. Ele tá falando que sobre a atualização do aplicativo do jogo para o celular, clientes que estão jogando o jogo de celular e o Fudo 2022, dessa vez a entrega da atualização para o Fudo 2022 significamente, será significamente atrasada. Mais uma vez, pedimos desculpas à inconveniência. Então, pelo que eu entendi, rapaziada, sim, o Fudo 2022 vai ser atrasado, talvez só lá pra quando sair o modo Partida Criativa ou para dezembro, coisa do tipo, tá ligado? Mas sim, a versão 2021 será atualizada em dezembro, tá rapaziada? E o Fudo 2022 em si, o jogo 2022 vai sair apenas ano que vem, mas a versão 2021 será atualizada ainda em dezembro, tá galera? Então sim, a partir do mês que vem receberemos uma atualização de temporada no Fudo 2021, no PES 2021 Mobile, tá galera? Então isso é bem legal, isso vai acontecer já mês que vem e o Fudo 2022 será um pouco mais adiado, tá? Ele já foi adiado, não sabemos o dia, só que sim, vai demorar um pouco mais do que a gente esperava, tá? Pra chegar essas versões para o Mobile, levando em consideração que o game só vai colocar assim que o modo Partida Criativa também vira tona. E a distribuição de atualização do Fudo 2022 será programada para ser realizada na primavera de 2022. Os ativos do jogo e várias transferências de dados que anunciamos também serão realizados quando a atualização do Fudo 2022 for distribuída, tá rapaziada? Então sim, primavera do ano que vem, cara, diria pra vocês, eu vou trazer um vídeo mais detalhado falando sobre isso, só que, cara, esperem essa atualização para após abril, maio, junho, entre essas datas, cara. Não vai chegar antes disso, eu posso garantir pra vocês com 100% certeza, cara. Não esperem pra janeiro, fevereiro ou março. Mano, devem chegar para o final de março, início de abril e por aí, mano, e assim por diante, tá rapaziada? Eu falo pra vocês que, cara, a partir de abril, mano, o melhor que pode acontecer é chegar em abril. Cara, pode chegar depois de abril, sim, rapaziada, pode chegar em maio, junho, não sabemos, tá? Só que sim, dentre essas datas, dentre esses meses, receberemos tanto a versão do Fudo 2022 Mobile, quanto a atualização versão 1.0 do jogo, que seria, entre aspas, a versão completa. Toda a equipe trabalhará, sinceramente, para entregar a atualização do Fudo 2022, então esperamos que você aproveite o 2021 por um tempo. Obrigado, seu apoio contínuo. Agora você me pergunta, bom, a Konami quer que a gente continue jogando o 2021, correto? Sim, então será que eles vão atualizar o jogo, alguma coisa do tipo, tá ligado? Será que eles vão colocar alguma coisa desse tipo, desse gênero no jogo, para a gente continuar aproveitando? Eles falaram sobre isso oficialmente, tá rapaziada? Então vamos entender aqui, ó, eventos em game para o PES 2021 Season Update Console. Então sim, eles irão continuar lançando eventos, como nós trouxemos em um dos vídeos mais recentes, tá? Que eles soltaram o Match Day, eu falei que eles continuariam soltando eventos, lembra? Só que haveria a possibilidade de eles lançarem uma atualização, não confirmamos em momento algum que chegaria uma atualização de temporada, só que sim, eu falei que o mais ideal para ser feito nesse momento era a Konami lançar uma atualização de temporada, a atualização da nova temporada no PES 2021, e sim, eles quiseram fazer isso, exatamente, rapaziada. E vamos ver aqui, ó. Para garantir que usuários do PES 2021 possam curtir o jogo ainda mais, realizaremos as seguintes ações. Recebemos 2 mil moedas MyClub a todos os usuários que tiveram concluído o tutorial até 11h59 do dia 1 de dezembro. Então sim, dia 1 de dezembro de 2011, cara? Como assim, mano? 2011, véi? Deve ser 2021, tá rapaziada? Acho que é 2021, mano, que eles quiseram dizer aqui que a partir do dia 1º de dezembro, que concluir essa atualização até o dia 1º, vai receber 2 mil moedas MyClub. Foi isso que eu entendi, tá ligado? Eles colocaram 2011 aqui, eu não sei porquê, deve ter sido com certeza aí o de digitalização, né rapaziada? Os eventos Match Day e Contra o Computador estão de volta desde o dia 11 do 11, né rapaziada? É que foi aquele evento que eu trouxe para vocês em um dos vídeos recentes, tá? Então sim, os eventos Match Day estão de volta e vão continuar lançando pelo menos até breve, tá ligado? Até breve, breve. Inclusão de novos empresários especiais, que já vem acontecendo desde o dia 18 do 11, e a partir do dia 29 do 11 trará mais um novo empresário, tá? Então sim, a partir do dia 29 teremos mais um empresário daqui a 3 dias, tá rapaziada? E durante esse tempo, esse período, eles vão continuar gradativamente, incluindo meras atualizações no 2021 também, cara. Agora aqui é o ponto mais importante, na minha opinião, cara, que a gente mais discutiu nessas últimas semanas, que é a possibilidade do PES 2021 receber uma atualização de temporada. E todos nós falamos, cara, eu acho que foi até por esse assunto ter viralizado bastante aqui no canal, que a rapaziada foi bastante em cima da Konami e cobraram a atualização de temporada. Tanto, cara, que eles não vão nem colocar, mas eles especificaram o porquê que isso não vai acontecer, tá rapaziada? E sim, vamos ler aqui o que eles falaram. Nós consideramos a opção de atualizar os dados do PES 2021 e continuar com o serviço por um período prolongado. Entretanto, infelizmente, havia muitas questões técnicas que não podiam ser superadas. Então, fomos forçados a descartar essa opção. Então, pedimos sinceras desculpas por não atender as suas expectativas sobre isso. Então, as expectativas sobre isso que a rapaziada tinha, é claro, por uma questão levantada por mim, por outros youtubers e por outros twitters e assim por diante. Então, sim, eles falaram que eles consideraram, de fato, atualizar o PES 2021 para a nova temporada. Colocar as novas atualizações de elencos, quem sabe colocar uma nova DLC, ou colocar algum novo uniforme, tá ligado? Só que por questões técnicas, não sabemos que questões são essas. Talvez, acredito eu, que por questões de licenciamento, eles não conseguiram fazer isso. Porque, anualmente, os contratos de licenciamento são renovados. Então, se teve um contrato que chegou ao fim, no 2021, a partir desse momento, como o 2022 já está em andamento, eles não podem continuar trabalhando em 2021, tá ligado? Porque o período vigente já foi expirado. Acredito eu que foi por esses motivos. É claro que questões técnicas de programação não devem ser, né, rapaziada? Até porque, cara, apesar da Coram já estar trabalhando com o novo motor gráfico, porque eu acho que eles ainda tinham o domínio da versão anterior. Então, na minha opinião, eles conseguiriam fazer isso. Só que eu acho que por questões burocráticas, eles não vão conseguir continuar atualizando o PES 2021. Mas sim, foi algo que a Konami Sim pretendeu fazer. A Konami Sim pretendeu atualizar o PES 2021, mas não foi possível, tá, rapaziada? Não foi possível, cara. Infelizmente, eu gostaria demais que isso acontecesse, mas infelizmente não deve acontecer. E tá falando aqui, ó, sobre o eFootball 2022, toda a equipe está comprometida na grande atualização, para garantir que ela esteja na qualidade que todos vocês merecem. Ainda assim, isto não quer dizer que vocês ficarão sem curtir a versão atual. Portanto, continuaremos realizando eventos. Continuem apoiando o 2021 e o 2022, né, rapaziada? Então, se eles estão falando, continuarão realizando eventos, e é esse conteúdo que nós teremos até sair a versão 1.0. Receberemos eventos e eventos como está acontecendo nesse exato momento. Eventos diferentes e distintos um do outro, né, cara? Já é algo, mano... Bom, pelo menos, né, cara? Vamos considerar assim, né, cara? É aqui o Tavirlandos falando sobre a atualização da versão mobile do PES 2021. Obrigado por jogar o PES 2021 Mobile. Gostaríamos de pedir desculpas mais uma vez pelo atraso da versão 2022. Por isso, pelo pedir desculpas, né, cara? Todos os tweets da Chrome estão pedindo desculpas por alguma coisa que eles fizeram errado, que não sai como planejado, vocês podem perceber isso. Enviaremos 400 mil GPs a todos os usuários que terminarem o tutorial até as 159 de 2011, né? Mais uma vez o erro de digitalização aqui, né, cara? Mas 2021, né, rapaziada? Também estamos preparando uma correção V5.6.0, que atualizará o jogo de acordo com a nova temporada. Isso quanto à versão mobile, tá, rapaziada? Poderia ser sobre a versão de console. Por que não, né, cara? Eles também planejaram incluir essa atualização que eles colocaram na versão mobile para os consoles, mas infelizmente não foi possível. Eles falaram que irão colocar a atualização para os times disponíveis, atualização das estatísticas dos jogadores e informações do clube e também de algumas telas. Então sim, atualização nos overs, atualização nos elencos e coisas do tipo chegarão no 2021 Mobile, tá, rapaziada? É claro, essa mesma atualização, lembrando, chegaria para os consoles, só que infelizmente não foi possível acontecer. Então a versão PS 2021 continuará recebendo eventos, mas infelizmente continuará da mesma forma. Além disso, estamos planejando trazer as atualizações ao vivo, que mostrarão periodicamente a classificação dos jogadores e informação dos clubes em um futuro próximo. Assim como novos empresários para os jogadores em destaque. É que também estou falando que manterão informados sobre qualquer notícia referente à próxima atualização, acredito que sairá mês que vem, vamos ver se eles falam melhor sobre a data que essa atualização de elencos deve sair. E note que a versão... Mano, não vou ficar falando isso, cara. É uma atualização da versão para o PS 2021 ainda. Não é a maior atualização em o Fútbol 2022, que está agendada para o segundo semestre. Puta merda, cara. Puta merda, mano. Essa versão aqui vai atrasar muito, cara. Segundo semestre, cara. É a partir de julho, rapaziada. Então a versão do Fútbol 2022 só vai chegar em julho para os mobiles, cara. Por isso sim que eles vão atualizar o jogo, tá ligado? Agora faz todo sentido, mano. Cara, segundo semestre, mano. É a partir de julho em diante, cara. Pelo amor de Deus, mano. Olha o tempo que vai demorar para chegar o Fútbol 2022 Mobile, cara. Só porque eu ia trazer aqui para o canal. Eu ia trazer em live, cara, jogando esse jogo. Complicado, né, rapaziada. É complicado, mano. A transferência de dados descritos na sessão no site oficial ocorrerá durante a atualização principal, que é a atualização do Fútbol 2022. Estão falando para vocês não confundirem essa versão que eles vão soltar no próximo mês com a versão do Fútbol 2022, tá? Porque essas atualizações só decidiram soltar porque esse daqui só vai sair no segundo semestre, velho, mano. Toda a equipe está totalmente comprometida em trabalhar na atualização principal. Por isso, gostaríamos de pedir a sua paciência. Puta merda. Não é pedindo paciência, é pedindo desculpas, cara. Já virou padrão, hein, Konami. Enquanto isso, esperamos que vocês continuem curtindo o pé de 2021. Por favor, continue a dar seu apoio. Cara, eu não entendi. Sinceramente, mano, tudo bem. Faz sentido atualizar as atualizações para os consoles, mas eu não entendi porquê adiar tanto faz sentido adiar para os consoles, tá ligado? Porque o jogo veio totalmente errado, tá ligado? Mas tu não entendeu porquê que atualizar também as versões mobiles, né, cara? Porque o jogo foi feito em cima do mobile, cara. A base do mobile sempre foi boa e vai continuar sendo boa. Então porquê, cara, adiar para o segundo semestre de 2022, mano? Olha o tempo que vai demorar ainda para sair a versão mobile do Fútbol 2022, cara. Vai demorar um século ainda, mano. Cara, é impressionante, né, rapaziada? Quero saber muito a opinião de vocês sobre tudo isso que aconteceu, né, cara? Infelizmente, não teremos atualização no Fútbol 2021, é o que nós estávamos esperando muito, né, cara? Foi descartado, entre aspas, né, nessas últimas semanas. Só que, sim, a própria Konami acabou de falar aqui, né, rapaziada? Que fez, sim, questão de fazer isso. Que, de fato, planejava fazer isso. Mas, infelizmente, não foi possível, né, rapaziada? A Konami conseguir fazer essa atualização que eles planejavam, né, rapaziada? Mas, de qualquer forma, mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo, rapaziada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, né, cara? É, para não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Falou! 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 Falou!